Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Descansa um pouquinho. Te botei pra doida. Mamãozinha? Quem sabe mamãozou? Ah, porra. Por quê? Ninguém vem me ajudar. Vocês são cegos. Me ajudem. Pega isso. Toma isso aí. Temo bem. Porra, porra. Dia comum de trabalho. Agora eu pego você. Porra, porra. Porra, porra. 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 O que é isso? O que é isso? Esse é meu! Me pegaram! Pratico, né? Comece a rastejar! Toma aqui! Até a próxima! A vingança, boy! Peguei na saída! Você leva o crédito, mas fui eu. Vem! Toma isso aí! Tudo que sobe, um dia desce! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha essa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não, não, não! Você sabe alguma coisa? Eu odeio isso. Oh, que azar! Foi bom pra você? Cansei de você. Ah, boa noite. Menos um. Uh, te peguei, não foi? Você perdeu. Peguei você. Toma aqui. Peguei você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.